Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui para jogar Amogunz, que é um jogo de impostor. Aqui tem três impostores e aqui eu estou com minha prima, dá um oi aí. Olá galerinha, meu nome é Medonha. Essa daqui é Medonha, eu sou uma laranja. Eu sou a Medonha Rosinha. Sou a Medonha, deixa um like, se inscreva e ativa o sininho para receber a notificação, porque sempre tem vídeo novo aqui no canal. Senão a Medonha vai aparecer na sua casa. E muito Medonha. Se você não deixar o like, a Medonha vai aparecer de nada na sua casa. Bora ver qual é o... Eu sou impostor. Deixa eu ver. Eu sou impostor, meus dois juntos, nossa, meu dedo. Eu e minha prima é impostor. Uau! Cada um vai dar um. Eu boto a sabotagem aqui. Na eletrical, como isso? Eu botei a sabotagem aqui, porque já... Batei um. Batei um. Vou simbora, meu amor. Porque eu acho que eu vou na vento. Pronto. Bora ver aqui. Nossa, apareceu... Eu não. Apareceu... Onde? Ou é o branco? Ou é o branco? Ou é o branco? Ou é o branco? Ninguém botou em você. Eu já tava com o pó ali. Quando eu ia entrar no tubo assim, ele apareceu. Eu entrei. Não, eu não quero botar em ninguém. Eu vou botar em skip. Porque eu não sou ninguém. Aí eu... Eu não. Eu vou botar em ninguém. Eu botei em skip. E o papo é tipo, eu não sei, gente. Mas eu não sei. Mentira. Mentira. Eu sou um laranja. Só vi o corpo no chão. Do rosa parado. Botei no rosa. Eu vou botar em igual votou, você. Vote no rosa. Não, eu tava votando. Eu queria ver quanto a você. Você votou em quem? Eu disse que tem. E se eu votar agora, acaba a partir desse negócio? Eu vou sair do rosa. Não, não sei não. Eu saí do rosa. O que você votou em? Perdona. Poxa. É o rosa. Eita. Achei a minha prima suspeita. Eita merda. Mas ninguém... Por que você vai pegar eu? Eu vou botar sabotagem. Pra ninguém perceber que eu. Eu vou botar no letro caldo. Que gosto. Eu vou botar no letro caldo. A sabotagem. Eu vou... O ataque do laranja. O ataque da laranja. Deixa eu usar aqui. Até porque eu vou botar mais. Ninguém vai gostar assim. Ih, que esse carinha é chato. Eu vou tentar achar um corpo. Quem... Quem ativou? Ativou. Quem ativou? Meu nome. Eu não sei quem eu voto. Quem ativou foi o... O laranja do meu lado. Esse branco é mesmo. Esse branco é muito suspeito. Botar aqui, galerinha. Digitar aqui. Hum. Sei lá qual é. Ninguém vota em mim. Ainda bem, galerinha. Minha prima tá aí. Minha prima tá aqui. Ela morreu, infelizmente. Isso aqui eu dando de burra junto. Eu falar igreja. Por que é isso? Falar que eu... Não sou eu. Eu... Juro... Ah, me descobriram. Bora. Ah, não. Só falta mais um. Apis. Apis. Já acabou. E esse foi o vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Compartilhe pra seus amigos. E tchau. Tchau.